Nesse vídeo daqui eu vou fazer um tutorial completo a respeito da plataforma da OKAX Exchange que é uma corretora de criptomoedas que eu cheguei a mostrar no último vídeo aqui do meu canal onde eu ensino você a comprar Ethereum e praticamente qualquer criptomoeda que você queira, tá? Alguns de vocês ficaram com essa dúvida, não entenderam muito bem como mexer na plataforma por que precisa mexer nesse tipo de plataforma então eu resolvi fazer esse vídeo aqui um pouco mais profundo sobre esse assunto então se você está querendo comprar outras criptomoedas que não sejam Bitcoin muito provavelmente esse vídeo vai te ajudar bastante porque eu vou mostrar de fato como é que você consegue fazer isso através de um corretor Bom, Rafael, aqui para mais um vídeo, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao meu canal basicamente aqui eu falo sobre dolarização de patrimônio e investimento em criptomoedas então se você tem interesse pelo assunto desse vídeo daqui se você tem interesse por investimento em criptomoedas te convido você a se inscrever aqui no canal porque assim você não perde nenhum dos novos vídeos que eu produzi aqui para o meu canal no YouTube o YouTube não divulga muito esse tipo de assunto, criptomoedas então se você quiser realmente receber as notificações se você realmente não quiser perder os vídeos que eu publicar aqui no canal você também precisa clicar no sininho das notificações aí, tá? Então vamos lá basicamente a OKX Exchange é uma corretora chinesa, tá? é chinesa, mas tem sede em Malta e ela atende praticamente investidores do mundo todo ela está chegando agora com um pouco mais de força aqui no Brasil e está com uma campanha super bacana também que eu vou explicar um pouco mais para o final desse vídeo onde você pode ganhar até 80 dólares abrindo uma conta aqui, tá? mas antes disso eu vou mostrar o passo a passo de como é que você pode operar aqui na plataforma se você usa uma corretora aqui do Brasil muito provavelmente você tem um problema que você não tem acesso a todas as criptomoedas do mercado, tá? aqui no Brasil por questões de liquidez então por não ter uma demanda tão grande do mercado nacional por criptomoedas basicamente as corretoras oferecem de 3 a 4 no máximo criptomoedas dentro da plataforma em uma corretora internacional você não tem esse problema porque você tem acesso ao mercado global você vai estar interagindo com o mundo todo e você pode comprar outras criptomoedas que você tenha interesse então aqui basicamente eu já estou na área de mercados, tá? é muito simples você basta vir aqui em mercados e você vai chegar nessa tela de negociação, tá? que aqui você consegue fazer a compra simples de praticamente qualquer criptomoeda então aqui por exemplo se eu quisesse comprar uma outra criptomoeda como a Uniswap é só eu escrever o código aqui da criptomoeda e ele já libera pra mim aqui do lado, tá? se você não sabe qual é o código da criptomoeda que você quer comprar basta você entrar no CoinMarketCap, tá? que é um site onde você tem acesso a todas as criptomoedas e os códigos de todas essas criptomoedas e aí lá você pode pegar e procurar aqui na corretora aqui nesse site você tem praticamente acesso a todas as criptomoedas disponíveis no mercado se você achar alguma criptomoeda que seja do seu interesse basta você vir aqui na aba de negociação da OKEx e pesquisar, tá? como isso aqui é uma corretora internacional você não consegue depositar diretamente em reais nessa corretora, tá? pra você depositar fundos aqui muito provavelmente o jeito mais comum e mais simples de se fazer é depositando ou o SDT ou depositar direto o Bitcoin então basicamente você compra Bitcoin na corretora do Brasil e deposita aqui na OKEx pra você conseguir comprar outras criptomoedas com o saldo, a partir do saldo que você depositou em Bitcoin então por exemplo, se você pesquisa aqui por Uni você vai ver que tem a Uniswap tem mercado com o SDT que é o token de dólar aqui então você pode, por exemplo depositei Bitcoin aqui na plataforma eu venho aqui vendo Bitcoin na plataforma e quando eu vender o Bitcoin no par Bitcoin e o SDT meu saldo vai ficar em o SDT eu venho aqui na sigla da Uniswap clico aqui e aqui eu poderia comprar Uniswap a partir do saldo que eu tenho o SDT, tá? e pra sacar também é muito simples basta vir aqui em ativos meus ativos e aqui você vai ter acesso a carteira e aqui também a área de saque então você consegue sacar essa criptomoeda que você comprou aqui na OKEx pra sua carteira pra sua carteira de criptomoedas que também permita que você guarde altcoins, tá? eu já fiz um vídeo mostrando aqui na prática como é que você consegue construir uma carteira que também forneça suporte a altcoins que eu recomendo a BRD então eu vou estar deixando aqui também o link no card aqui em cima e na descrição o link pra esse vídeo onde eu falo sobre carteiras de Bitcoin, tá? outras funcionalidades da OKEx é que pra quem pra quem quer mexer pra quem quer aprender a fazer trading ou pra quem já é trader, tá? ele tem a plataforma onde você também consegue operar alavancado, tá? operar alavancado é um risco muito grande basicamente você tá pegando dinheiro emprestado pra poder operar então se você tem um saldo de 100 você consegue alavancar isso e você consegue operar com um saldo maior do que você realmente tem naquele momento na corretora o risco é que se o mercado for na posição contrária da que você tá operando você também pode ser liquidado então como você tá operando com um saldo a mais do que você tem na corretora você pode esse seu saldo pode virar a zero se você não tiver um controle de risco adequado, tá? então recomendo isso que você faça somente quando você tiver uma experiência como trader ou se você já fez algum curso de trading já tem prática com trading no mercado financeiro ou mercado de criptomoedas aí sim isso pode valer a pena pra você, tá? se você ainda tá aprendendo a fazer trading eu recomendo que você venha aqui na parte de ativos e venha aqui na parte de iniciar trading simulado basicamente isso aqui é uma plataforma de treino, tá? então você não vai tá operando com saldo real é uma ótima maneira de você que tá querendo mexer com trading pra quem não sabe o que é trading, tá? trading basicamente é você comprar e vender no mesmo dia ou em numa janela de curto espaço de tempo você vai comprar a criptomoed vai vender com o objetivo de ter um lucro ali no curto prazo, tá? então pode ver aqui que eles disponibilizam um saldo inicial pra você de 3 mil dólares e aí você a partir desse seu saldo você consegue operar pra praticar o trading, tá? obviamente pessoal que isso aqui não é um saldo real, tá? isso aqui é um saldo de teste que você vai usar pra praticar trading pra treinar se você estiver aprendendo a fazer trading se você quiser saber como é fazer trading você tem esse saldo aqui que não vale nada é um saldo aí que você pode fictício que você pode mexer e pode brincar então recomendo que você comece por essa parte se você ainda não tem prática com trading, tá? outra dúvida que me perguntaram também é sobre a questão do bônus Rafael no último vídeo você falou sobre um bônus que você pode ganhar até 80 dólares tá pessoal vou mostrar aqui na prática como é que funciona esse bônus da OKX como a OKX tá expandindo aqui o mercado no Brasil ela já tem um mercado mais consolidado na Ásia e tá chegando com mais força agora no Brasil ela tá lançando um programa bacana pra quem é brasileiro com alguns produtores de conteúdos e eles resolveram trazer isso aqui também pra minha audiência e eu achei legal compartilhar com vocês, tá? então basicamente quando você criar sua conta na OKX a partir do link que tá aqui na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário que eu também tô deixando no primeiro comentário fixado você vai ter direito a participar desse bônus aí de até 80 dólares pra novos usuários tá? mas é muito importante que você crie sua conta a partir do link que tá aí se você criar por outro link sem ser pelo link que tá na descrição você não vai concorrer a esse prêmio, tá? então quando você criar sua conta você vai vir aqui na aba de mais vai clicar aqui na parte de Bitcoin grátis você clicando aqui você já vai ter algumas missões aí diárias você vai precisar ler alguns artigos aprender fazer um tutorial de algumas funcionalidades da plataforma do OKX e você já vai receber aí alguns satoshas já vai receber uma graninha em Bitcoin mas pra ganhar até 80 dólares você vem aqui em mais na aba de prêmios e aqui na aba de prêmios você vai ver uma tela como essa ganhe prêmios em Bitcoin ou SDT receba até 80 dólares por ser o novo usuário do OKX então você precisa ser um novo usuário não adianta se você já tem conta no OKX você não tá elegível pra esse tipo de promoção então você basta comprar depositar e fazer trading aqui na plataforma que você vai receber essa premiação então você pode ganhar até 10 dólares em Bitcoin quando fizer a sua primeira compra no recurso de compra e venda da corretora então basta você clicar aqui em quero ganhar você já vai ser redirecionado pra fazer a sua primeira compra de Bitcoin na corretora e ganhar esse bônus de até 10 dólares você pode ganhar um cartão com até 20 USDT ou seja até 20 dólares quando fizer seu primeiro depósito também de 100 dólares ou mais na corretora então você vai clicar a quem quer ganhar vai ser redirecionado automaticamente pra tela pra fazer a operação e depois que você fizer isso você vai ganhar o prêmio de 20 dólares e você pode ganhar por final até 50 dólares pra trading então assim que você fizer a verificação da sua conta ou seja subir todas as informações básicas a respeito da sua pessoa física ou pessoa jurídica que você esteja abrindo a conta e você subir também a documentação necessária que a corretora cobra pra abertura e verificação de conta você aí depois vai completar as metas de negociação que a corretora aqui disponibiliza então você vai clicar aqui em quero ganhar vai ser redirecionado pra tela pra cumprir essas metas de negociação e ao todo você seguindo todos esses 3 passos aqui você pode ganhar até 80 dólares aí pra operar aqui dentro da OKX ou sacar pra sua carteira se você preferir tá outras duas funcionalidades mais avançadas da OKX também são a questão de operar no mercado de derivativos então basicamente o mercado de derivativos é um mercado muito mais arriscado e obviamente seu potencial de ganho é muito maior mas também seu potencial de perda nesse mercado é muito maior então aqui quando você passa o mouse na aba de trade você vai ter acesso tanto a parte de opções onde você consegue negociar uma opção de compra ou opção de venda do Bitcoin e de outras criptomoedas e você também tem acesso ao Perpetual Swap onde você consegue alavancar seu capital de negociação em até 100 vezes pessoal reforçando mais uma vez que isso é uma operação muito arriscada então se você vai alavancar seu capital você precisa ter muita consciência de que isso é uma operação arriscada que você pode perder também bastante dinheiro pode ganhar muito dinheiro mas pode perder muito dinheiro então isso aqui é mais voltado pra quem é trader pra quem já opera no mercado de trading e quer alavancar quer operar com capital alavancado o que não é permitido por exemplo nas corretoras brasileiras então é uma opção pra quem quer uma experiência um pouco mais avançada na negociação de criptomoedas bom e se vocês ficarem com qualquer dúvida adicional sobre a plataforma da OKX deixem aqui nos comentários que eu vou tentar sempre responder os comentários mas eu queria trazer essa novidade pra vocês porque eu achei um plano de premiação bastante legal da plataforma eles entraram em contato comigo pra eu trazer isso aqui pra vocês que me acompanham aqui no canal sabem que aqui é um canal que também fala sobre criptomoedas eles demonstraram interesse em apresentar esse plano pra vocês então se você tiver interesse em abrir uma conta numa corretora internacional pra negociar outras criptomoedas o link pra cadastro e pra participar desse programa tá aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário é isso vejo vocês nos próximos vídeos e tchau tchau tchau